A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que como prevê o regulamento da Casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no sétimo mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após publicação em junho nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas. Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando dois meses para o parto. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Nós temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso, temos o caso de um bebê de 7 meses extremamente viável, o que quer dizer viável, um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista, vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular, e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso, investigar e é essa competência dos deputados nesta comissão. Sete deputados integram a CPI. Além da relatora, a deputada Ana Campagnolo e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevam, Jair Mioto e Fabiano Daluz. Os dois últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram requerimentos da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público, acho que essa parceria é fundamental, e ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores, que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião, já sigilosa, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, a uma hora da tarde.